Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Então a Tether, que é a empresa que está por trás da maior stablecoin do mundo, a USDT, voltou a ligar as impressoras e emitiu 1 bilhão de dólares de USDT essa semana, isso de acordo com o Whale Alert. E essa nova safra de tokens foi emitida na Tron Network, a rede inclusive que saiu à frente da Ethereum, e se tornou a principal emissora de tokens USDT. Então com essa nova emissão, a stablecoin bateu um recorde e alcançou uma capitalização de mercado de 62,4 bilhões de dólares. E se ela fosse uma criptomoeda, isso a consolidaria de fato como a terceira maior do mercado, atrás apenas do Bitcoin e do Ethereum. E desde que o mercado cripto entrou em correção no final de maio, a Tether deu uma pausa nas emissões de USDT, e à medida que o Bitcoin voltou a subir pela primeira vez nos últimos 3 meses, a Tether retomou a prática antiga dela, né? A Tether é alvo de constantes críticas da comunidade das criptomoedas pela falta de transparência sobre as suas reservas, né? E a empresa costumava afirmar que para cada 1 USDT emitido no mercado tinha 1 dólar equivalente em um caixa ou uma conta bancária. E o problema fez a Tether enfrentar inclusive um processo judicial muito complicado com os reguladores, e em abril, a Procuradoria-Geral de Nova York condenou a empresa a pagar uma multa de 18,5 milhões por mentir sobre o lastro da stablecoin e falsificar auditorias. E em maio, a empresa detalhou suas reservas pela primeira vez, desde 2014, e mostrou que menos de 3% de todos os USDTs eram lastrados em dinheiro, diferente das alegações anteriores. Os caras mentiram na cara dura e foram pegos na mentira. E quando a Circle ou a Paxos divulgaram as auditorias de sales e tablecoins, no final de julho, os executivos da Tether se comprometeram em fazer o mesmo em breve, mas também não informaram data de quando é que vão aí se explicar a respeito dessa história. E a empresa publicou ainda um segundo relatório de garantia, produzido por uma empresa baseada nas Ilhas Caimã, que atestou as reservas de um SDT, isso no dia 30 de junho ainda. E o documento, no entanto, não representava a auditoria completa. Eles apenas selecionaram alguns trechos, né? E de acordo com o relatório, a Tether possuía 62,7 bilhões de dólares em caixa naquele dia, e desse total, quase metade era respaldado por papel comercial e certificado de depósito e apenas 10% da reserva de USDT vinham de dinheiro e depósitos bancários. Depois o pessoal me pergunta, por que, Marcos, você está usando BUSD ao invés de usar Tether, né? Por que será, né? Está aí a resposta, pessoal. Realmente não consigo confiar na empresa que é dona da Tether. Ah, mas então você confia na Binance? Não, 100%, cara, eu não confio em empresa nenhuma. Não ponho minha mão no fogo por ninguém. Digamos que eu desconfie mais da Tether do que da Binance. Chamemos assim, vamos deixar a história assim. Então se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like e um comentário. Até mais.